Você está secando o cabelo na sala, man! A gente está discutindo o que a gente vai fazer hoje porque são quase meio-dia e a gente está ali Vai, vai! Vai, Betina, dá uma sambinha! 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 Ih, Lec! Nossa! Nossa! Assim, é! Não sei o que é! Simão que o mundo está aqui com as terras! Ah! Ah! Não cai de sacanagem, velho! Eu me cansando! Achei que ela está sumando! Fudeu! Eu quero ficar aqui com a Bet dançando! Também! Eu estou tentando sair a meia hora e o Lucas fica enrolando! Que amou! Quem enrolou foi ele! Vamos, men! Você está falando, Jones! Vamos logo, velho! Que mensagem que eu fiz está demorando, meu irmão! Que legal sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Caralho! Eu estou pronto há 20 minutos! Meu pé! Meu querido pé! Que me aguento o dia inteiro! Na maioria dos nossos vlogs, a gente começa nesse corredorzinho nessa mesma imagem! Onde que a gente vai hoje? Eu prefiro lá no... encontrar o nosso amigo... Jamelas! Mais conhecido como Buster! É! Downtown! Ali perto da... do Distrito... de Financias! Música Você tomou um susto quando você acordou e olhou para o lado e deu um tapa? Não, mas eu tomei um susto porque a cama estava, tipo... limpinha! Eu acho que nem um Deus, ó! Só se veste pior que eu! Porque a calça está lá, velho! Então, a gente está no metrô! Só fazer comprinhas com a camela! Porque tem desconto! Porque é Black Friday, semana que vem! E... Tem desconto tudo agora! Poxa! Esqueceu de filmar o prato! Então, a gente está filmando o prato de sobremesa vazio! Desculpe, senhor! Desculpe, senhor! Posso ter um cheque, por favor? Olha só! Olha só! Ai! Então, eu preciso comprar um casaco de frio, porque... Esse aqui não... Não dá uma bota de inverno! Esse aqui não está dando! E uma bota também, porque nevou outro dia eu sei de terras! Caminha é bonito, né meninas? Caminha não é bonito, não? Não! O problema está vendo aqui embaixo! Acho que... Fica de Black Friday... A gente está fazendo compra... A gente está se sentindo um idiota! Porque daqui a três dias ou dois dias... Vai abaixar o preço muito mais! Mas aqui não é Black Friday do Brasil, que é tipo... Metade do dobro! Aqui é tipo... Metade da metade! Aqui eles abaixam o preço bizarramente! Estou querendo comprar uma botinha... E ela é tipo... O cara... E agora ela está tipo... Oitenta por cento de desconto! É, literalmente! E depois tem um... Tipo... Tem um site... Que tem todos os descontos também! E tudo que eu vejo na rua... Eu tipo... Procuro no site, se tiver, eu já vale! O Pietro achou uma calça, finalmente! Não era o que eu queria, mas vai essa! Pê, está tendo protesto? Como você está se tendo? Aqueles corno lá falando... Ei! Que porra, irmão! Não! É aula de karate! Sempre tem gente! Hoje eu acabei de comprar um negócio... Pra correr! Eu estou aqui, não comecei o Pietro pra correr na rua agora! É! E ele não quer correr na rua, porque está um friozinho bom! Está um friozinho! Então vamos correr, vamos correr! Música 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 Música